A tecnologia e os dispositivos conectados à internet já fazem parte do nosso dia a dia. Estão dizendo até que a criança já está saindo do ventre da mãe, bem assim, já sai assim. Você que está vendo pelo D24 e também pela Record News Manaus. Estão presentes aí por todos os lados das redes sociais, ao e-mail do trabalho. A gente está sempre acessando conteúdos, não é, Paula Litaif? Sim. Ou recebendo informações e é inegável que toda essa tecnologia trouxe muitos benefícios para a nossa vida. No entanto, que a utilização dessas facilidades, às vezes, não é muito segura, não. E é aí que as pessoas começam a ter muitos problemas. Para falar sobre isso, nós convidamos a professora da Universidade Federal do Amazonas, diretora do Instituto de Computação e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é a professora Tanara Lauchner. Pronuncia essa? Isso. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe e falar sobre esse assunto que é muito interessante. A segurança de dados pessoais, não é? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar, de conversar com vocês e com os ouvintes. Paula Litaif. Professora Tanara, a principal pergunta é como evitar ser hackeado, tanto no computador como no telefone? Impossível. Olha, já nos preocupa. Na verdade, assim, não existe sistema 100% seguro. Não existe sistema, não existe aplicativo. O que você tem são sistemas mais vulneráveis e sistemas menos vulneráveis. E um conjunto de iniciativas, de ações que você pode tomar para se proteger mais. E também buscar sempre utilizar sites seguros, utilizar computadores e sistemas seguros. Mas mesmo que você tome todas essas iniciativas, isso não quer dizer que você está 100% protegido. Porque você, digamos que o sistema todo possa sofrer um ataque. Ou mesmo alguém que tenha acesso a dados sigilosos ou tenha acesso à codificação de um determinado sistema, ele pode vazar dados, vazar senhas, enfim. Então, é importante que a gente sempre fique atento para isso. E se caso o aparelho for hackeado, ou um computador, qual é a principal medida a se tomar? Bem, aí depende muito dos dados que você tem no computador. De imediato, trocar todas as suas senhas. E sempre manter o computador atualizado, os sistemas atualizados. Os antivírus. Se você tiver um antivírus, você tem que manter o antivírus atualizado. Agora, muitas vezes, você nem sabe que o seu computador foi hackeado. Muitas vezes, aquela visão romântica de que você entra na sala, invadiram o seu sistema. Aí as luzes aparecem e tal. Muitas vezes, isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa que está acessando o seu sistema, o seu computador, ela pode simplesmente querer roubar dados específicos e não avisar sobre isso. Você pode nem saber que você foi hackeado, que você foi invadido. Então, sempre que você recebe, de repente, aquele e-mail, aquela mensagem, o seu e-mail foi acessado de uma outra máquina. Alguém acessou o seu e-mail em um outro local. Preste atenção nessas mensagens. E, se não foi você, a primeira providência, mude a senha. Onde é que fica, então, a chamada criptografia? Até então, quando você falou, olha, agora é criptografado. Não, não tem mais. A senhora acabou de dizer, olha, nada é 100% seguro, não. É, criptografia é apenas um método de cifrar mensagens. Então, você, na verdade, é como um código. Você tem uma mensagem que está criptografada, que está cifrada. E, para você entender o que está naquele código, você precisa ter a chave que vai descriptografar, que vai traduzir aquela mensagem para algo que você conhece. Então, você tem diversos métodos de criptografia. E a criptografia, ela sempre está baseada no poder de processamento dos computadores. Então, existe uma garantia de que aquela chave, que a sua mensagem foi criptografada, ela não vai ser descriptografada em um determinado tempo, porque não existe o poder de processamento para isso. Mas, hoje, com os computadores cada vez com poderes maiores de processamento, com a promessa dos computadores quânticos, que devem revolucionar todos os métodos de criptografia, então, de novo, é preciso tomar cuidado. É importante que você sempre use processos criptográficos, que hoje é muito transparente para o usuário. Você não precisa entender de criptografia, que são métodos matemáticos difíceis e tal. Você precisa garantir que o que você está usando, ele está sendo criptografado. Ou seja, em resumo, o WhatsApp não é seguro. Não, o WhatsApp hoje, ele usa um processo de criptografia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto eu me comunico com alguém, ninguém vai conseguir saber qual é aquela comunicação, porque teria que quebrar a criptografia. No entanto, se eu recebo via WhatsApp, por exemplo, um link, algo para uma página externa ao WhatsApp, eu clico ali, aquilo ali pode me levar a um vírus, aquilo ali pode me levar a um malware. Então, esse tipo de cuidado é preciso ter. Muitas vezes você recebe aquele cartãozinho de Natal, aquele acesso, entre nesse site, vai ter uma promoção assim, assim, assado, ou entre nesse site, participe da votação em relação à situação dos cãezinhos lá na Europa, sei lá o quê. Então, muitas vezes, esses são os métodos que são usados para que você instale um vírus sem saber dentro do seu computador, instale um sistema que vai roubar as suas senhas. Então, esse tipo de cuidado é preciso ter. Tem gente que vai para um restaurante, posta nas redes sociais, até o restaurante que está lá e tudo mais, coloca lá, estou aqui, faz foto, vai para um clube, estou aqui no clube, etc, etc. Está dizendo para alguém que ele está em determinado lugar. E tem mais uma outra observação. O cara vai botar ali o perfil dele nas redes sociais, ele coloca onde ele estudou, ele coloca onde ele mora, a vida dele em segundos ali, entendeu? Isso, de alguma forma, prejudica a pessoa quando ela escreve esses dados pessoais? Olha, existe todo um estudo lá na área da antropologia, da necessidade que as pessoas têm de ficar se expondo dessa maneira. Muitas vezes, até as empresas hoje também de seleção, elas buscam a gente no sistema da internet, para ter informações. Eu acho que é preciso bom senso. As redes sociais fazem parte hoje da nossa vida, dificilmente você tem alguém que não está numa rede social. Você fazer check-in, estou chegando aqui no restaurante X, na festa, é perigoso. Pode ser que tenha alguém que queira te assaltar, que queira, de repente, ir na tua casa, porque sabe que você não está na tua casa. O ideal é que você até possa fazer o registro, mas faz depois, faz quando sai, não faz durante, ou não faz quando chega, faz quando estiver saindo. Mas aí a gente está falando do dado da pessoa. A pessoa decidiu se expor, muitas vezes sem saber os perigos que isso pode trazer. Mas existem casos em que você não está se expondo, você está expondo outras pessoas. Dado pessoal é um dado que pertence à pessoa. Então, às vezes, você tem, vou dar um exemplo, tem um recém-nascido, as pessoas vão visitar a mãe, aí tiram fotos, publicam nas redes sociais, às vezes sem pedir nem autorização dos pais. Aquela foto, ela não pertence à pessoa que tirou a foto, a imagem é de uma criança. Então, principalmente em relação às crianças, é preciso ter um cuidado muito grande. Não colocar fotos de crianças com farda da escola para identificar onde que a criança estuda, porque ela vai estar naquele horário lá, então as pessoas vão saber. Então, existem esses cuidados que precisam ser tomados. É interessante mesmo. A gente está em cima do momento para entregar para a Record News Nacional, mas muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada a vocês. Está bem? Muito obrigada.